Nessa cidade todo mundo é do churra Homem, mulher, mulher, milagre Nessa cidade na via pagina Desde a rua, desde a casa, toda cidade brilha Presente na água doce, presente na água salgada Toda cidade brilha Seja tenente ou filho de peça e amor Ouve o tempo de desmarcador Se faz presente ou seja uma coisa só Toda força com a lava, não faz distinção de cor Toda cidade é do churra Toda força com a lava, não faz distinção de cor Toda cidade é do churra 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 Eu vou navegar 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 Eu vou navegar